Gente, vim aqui falar pra vocês que hoje a situação não está fácil, tá bom? Nós temos um porquinho aqui encalhado. Não é porquinho. É sim, amor. É uma doente. É uma doente? O que aconteceu? Eu tava trabalhando e daí minha pressão baixou e daí eu comecei a ficar tonta. E aí minha vista começou a fazer assim, ó. Aí eu peguei e vim deitar. E daí morreu. E aí eu tô esperando dar uma aliviada. Dizem que é bom levantar as pernas. Levanta daqui as pernas. Eu ia levantar na parede. Ah, é bom também, né? Melhor levantando as pernas. Dizem que é bom levantar as pernas na parede. Mas você tá se sentindo melhor? Ai, meu cabelo. Meu Deus do céu, você é um intrudo, hein? Você é um intruso, hein, cara? Meu Deus do céu. Fala, o que você quer falar? Você vai cuidar da sua mãe? Você é um inútil. Vai? Não. Não, ele só vai pedir carinho, porque é só isso que ele sabe fazer nada. Tô melhorando um pouquinho. Acho que, tipo, passou já aquele negócio, aquele back, né? Quer tomar um banho? Será que é bom tomar um banho? Ai, não sei. Eu vou ficar uns minutinhos com as pernas levantadas e vou tomar um banho. Olha a pose dela, gente. Olha a pose. Pose de madame. Timo, você atrapalha as gravações da mãe, Timo. Ai, meu Deus. Ele é muito lindo, né, gente? Ele é. Eu vou ficar te fazendo companhia, então. Eu quero que você me mima. Ai, que mimar o quê? Vai, levanta as galinhas aí também, pra você relaxar. Não tô vendo nada de relaxado. Sabe o que é isso aqui? Um bote salva-vidas. Eu estou com um bote salva-vidas do fim. Meu Deus do céu. É o fim, aham. Gostou? Você quer um pra você? Não. Eu não ia te dar. Tô muito malvada, né, gente? Não, cócegas não, cara. Orra. Sai. Eu não gosto de cócegas. Não, não corri mais. Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó o Timo se enfiando, gente. Olha como esse cachorro entra. Para, amor. Chega. Barriga, não. Tô melhor, tchau. Deixa eu ir tomar banho. Tô melhor. Não. Agora você não vai mais ir tomar banho. Ai, essa pose não tá me favorecendo, não, gente. Essa pose aqui tá rito. E agora? Piorou. Amor, parece que você é uma bolacha, Traquinas. Parece que eu sou uma flor, ó. Vai. Deixa muito like pra essa flor aqui, né, amor? Uma flor que tem mãos e faz poses. Então cheira aqui teu sovaco. Tá fedido? Nossa, tá fedido, Eca. Tá fedido? Deixa eu ver. Tá, amor, não. Deixa eu ver. Você vai cheirar? Vou. Nossa, amor, meu Deus do amor. Meu Deus, gente, tem que ter muita coragem pra cheirar meu sovaco. Eu tô um pouquinho melhor, amor. E daí? Eu vou tomar banho. Vai, então, vamos tomar banho rapidinho. Também quero tomar banho. Então vamos. Então vamos. Quer tomar banho comigo? Não, você fica na água há muito tempo, gente. Eu quero fazer uma reclamação aqui com vocês. Mentira. A Flávia vai tomar banho? Sério, é muito difícil, gente. A Flávia vai tomar banho, ela fica 30 milhões de anos no banho. Aí ela se lava, ela terminou de se lavar, ela fica lá, olhando pro nada, fazendo vários nada, olhando pro nada, fazendo vários... Tá, vamos tomar banho agora, sem brinques. Eu tô encalhada, amor, você vai ter que me ajudar. Você tá encalhada? Ai. Eu vou cair do... Amor. Não, eu vou te puxar se você me jogar da tua. Não, amor. Tchau, eu vou tomar banho sem você. Tchau. Amor, olha aqui. Só porque eu tô descabelada? Não, amor. Tati. Não? Eu vou te jogar da cama. Eu vou bater. Eu vou bater. Eu vou bater. Minha cabeça não te ama, amor. Só reclama essa menina, meu Deus do céu. Agora eu vou tomar banho, gente. Tchau, estou me sentindo melhor. Ai. Agora eu quero ver você sair daqui. Agora eu não saio daqui, amor. Agora eu quero ver. Olha só o secador novo da Flávia. A gente comprou. Porque o secador dela estragou. Aí eu só vim mostrar pra vocês mesmo a nossa nova conquista. Entendeu, família? Essa aqui é a nossa nova conquista. Eu tenho que fazer minhas unhas, né? Olha só que vergonha. Amor, espera aí. Tchau. Você me convidou pra tomar banho junto. Não, você só reclama. Não, você me convidou pra tomar banho junto. Não, sai de mim. Eu vou tomar banho primeiro. Não. Sai, amor. Não, eu vou tomar banho junto, senão você fica se enrolando. Vou sim, senão você fica se enrolando. Tchau. Ah. Oi, amor. Oi, você vai entrar pra tomar banho comigo? Vou. Tchau, tô indo. Gente, eu já saí do banho e... Agora eu vou ficar escondida aqui, esperando a Flávia chegar pra ver se eu consigo dar um susto nela, tá? Xiii, ó, todo mundo, xiii. Ninguém fala nada, não faz barulho. Tá bom? Não, tá vendo? Ai! Olha, dinheiro. Nossa, até me engasguei. Meu Deus, você não saiu. Amor, você ficou brava. Você me assustou. Eu vim aqui fazer um desabafo e eu quero saber se a namorada de vocês não vem com esse negócio aí. Para. Eu quero saber se a namorada de vocês, ela é assim, se ela coloca vocês de escravos dela. Sabe por quê, gente? Vou falar, olha só. Faz pra mim. Deixa eu falar uma coisa. Ela comprou esse maldito creme aqui, ó. Ganhei. Na verdade, ela ganhou da minha mãe esse creme aqui. Que é um creme pra quê? Gel maciador refrescante, tá bom, queridas? Muito refrescante. Clinicamente testado, dermatologicamente testado. Pra quê? Pra celulite, tá bom? Pra celulite. Mas agora, meus queridos, nós vamos a um fato. Esse gel aqui já matou cinco. Não, tô brincando. Gente, é brincadeira, tá bom? Ele não matou ninguém, pelo amor de Deus. É brinques, tá bom? Mas assim, ó, o que que acontece? Ela comprou esse gel aqui pra ela passar para as celulites dela. Que ela se sente incomodada com as celulites que ela tem no bumbum. Além dele tirar a celulite, ele também firma as peles. A pele. Firma. Tô há dois dias usando e tá super firmando. E isso daqui, gente, não é um jabá, tá bom? Eu só vim esclarecer que eu me sinto uma escrava às vezes dentro dessa casa, tá bom? Meu cabelinho. Além de cozinhar, lavar, passar. Ainda tem que lavar ela porque ela não toma banho, vocês sabem. Eu que tenho que dar banho nela. Lavar o bumbum. Passar creminho no meu bumbum. Para de reclamar, vamos, vamos. Ela faz uma massagem muito boa, gente. E pra passar esse creme aqui, eu sei que é bom fazer uma massagem. E eu não consigo, eu fico toda torta fazendo massagem. Então eu sempre peço pra ela. Só que é a terceira vez só que ela vai passar, tá? E ela está reclamando. Gente, vocês estão vendo? Ó, quem acompanha a gente no Instagram sabe que eu tiro a maquiagem dela. Além de fazer... Mas é porque você ama, você quer tirar. Mas eu não quero fazer um creme, amor. Tá bom, amor, eu passo. Você quer passar? Última tentativa, você que tá perdendo. Daqui que eu vou passar. Eu vou passar só porque ela tem uma bunda do tamanho do mundo. Meu Deus do céu. Bom, quando eu passo o creme, eu também me aproveito, né, gente? Vocês sabem? Não preciso nem... É, querida. Gente, então tá bom. Agora eu vou passar um creme na bunda da minha excelentíssima, né? Vamos deixar aí hashtag bundinha, tá bom? Então você já deixa bastante hashtag bundinha aí nesse vídeo, tá? Porque agora eu vou me aproveitar. Vai, deita ali. Vamos, bora. Fica de quatro, nós bota sentado. Você tem que ficar desse lado. Sim, pra você fazer esse lado e depois eu viro do outro lado. Aí depois ela vira do outro lado pra eu fazer o outro lado, gente. Eu não vou mostrar o popô da minha namorada pra vocês. Tchau. Please leave a message after the tone. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho